E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Então, guys, ó, é o seguinte. Estamos aqui no csgo.net. Eu depositei a bagatela de 1057 dólares via Ethereum usando o cupom SONHO. 1057.16. 1057.16 usando o cupom SONHO foi para 1480.02. Eu já tinha 0.01 na conta. Taulinho, qual é a tua meta? Na verdade, a minha meta não tem meta, não. Eu só quero pegar várias skins na casa de 350 dólares para fazer os sorteios diários para vocês. Todos os dias tem sorteios. Então, eu preciso de um estoque sempre bem cheio para nunca faltar nenhum dia. É isso, minha meta é essa. Apenas. Então, mano, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente vir aqui no aprimoramento, colocar 350... 400 dólares, a gente acha alguma bem legal. Mano, eu vou nessa Marble Fade. Falcon Marble Fade. Taulinho, com quantos dólares você vai tentar fazer profit hoje? 5 dólares. Cada tiro, 5 dólares e eu vou apenas nisso. E vamos aqui, ó, conversando com o chat, na tranquilidade, tentar aprofitar, tá ligado? Ah, coloca no modo rápido. Não, eu não tô com pressa. Tô tranquilo, ó. 0.91%. Dá pra ganhar com 0.91? Dá. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, velho. E a gente tem 400 dólares que a gente pode perder, que é de graça, do cupom SONHO. 400 e lá vai pedrado as dólares. Que pode perder, que é do bônus, pô. Falcon, você tá calvo ou careca? Careca, né? Não tem como ser calvo e careca ao mesmo tempo. Ou é calvo ou é careca, tá ligado? Ai, baby. Troca de faca. Vocês acham que é a faca que tá zicada, mano? Eu tô achando que essa faca aí tá de zicadinha, viu? 1.82 já era pra ter vindo já, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero pegar uma Falcon. Porém, não vamos pegar essa daqui, não. Vamos pegar uma Falcon Gamma Doppler, velho. Nú. Pô, e os inscritos ganham com 0,5%. Será que a estratégia aí é ir no tiro rápido? Assim, ó. Vocês, quando vocês vão no 0,5%, vocês vão rápido ou vão devagarzinho? Nossa, eu tô zicado hoje, hein? Pagou. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ó, 400 dólares. A gente depositou mil e pouquinho. Já pegamos 400. Tá tranquilo. A gente perdeu o bônus. A gente perdeu o valor do bônus. Ganhamos uma Falcon Gamma Doppler de 400. A gente tem que buscar mais 600 dólares aqui. Duas de 350, a gente sai tranquilo. Mas, guys, esse profit de pouca porcentagem é demorado mesmo. É trabalhado, pô. Tipo, se vem rápido, good. Agora, normalmente, ele demora um pouco mais, pô. É normal. Mano, eu vou voltar nela, velho. Eu vou voltar nela, mano. Eu vou voltar nela, foda-se. Tá lá, porra! Vamos! Às vezes demora muito pra pagar, mas... Quando paga duas em sequência, a gente estoura, porra. Vamos! Agora tamo bem demais. Agora tamo bem demais. Porque a gente já pegou 700, quase 800. Não, 750 dólares. A gente já pegou 750 dólares. A gente depositou 1.040 e poucos. 1.050. E ainda temos 680. Agora tamo legal. Tipo, a gente perdeu várias em sequência. Ganhamos uma e logo em seguida ganhamos outra. Vamos pra mais uma. Eu tô querendo pegar skins pra fazer sorteio relâmpago pra vocês. Eu acho que já chegou uma das facas, viu, clã? Ó, a Marble Fade chegou aqui. Factory New. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí, ó. Ela vale 2.000 reais praticamente. Perfeito, perfeito. Agora falta a Gama Doppler chegar. Eu acho interessante... Uma Huntsman Lore. Eu gosto. Acho interessante uma Huntsman Lore, guys. Ó, clã, vamos querer mais uma faquinha. Tô achando que essa faca aqui não tá querendo vir, viu? O que eu vou fazer? Eu vou partir pra uma... Mano, eu vou partir pra uma Survival Slaughter com 15 dólares, mano. Quase 3%. E fé. Que fé, mano. Vamos lá, vamos querer. Se não vier também, eu tô satisfeito. Tipo, é NT, tá ligado? Pelo menos a gente conseguiu ganhar duas facas. É, não veio. Mas tá bom, 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 tá bom. Agradece, velho. Podia ter sido melhor. Podia, só que essa estratégia da pouca porcentagem, às vezes ela é dura, mano. Às vezes ela é dura. Aqui, o que eu poderia ter feito? Ganhei essas duas aberto caixinha pra pelo menos chegar no valor depositado. Eu podia ter feito isso. Mas eu quis arriscar, eu quis sair no Profit Monstro. Depositei 5.500, tirei uns 4.500, uns mil reais de hedge aqui. Mas tá bom. Vamos lá na conta do inscrito, vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 100 dólares que ele ganhou do sorteio dos bits. Aceita aí no extinguard, Vinícius. Então vamos lá. PicPay, cupom sonho, 40%, cendoleta e bora. Mano, uma faquinha pra ele legal. Tentar ganhar uma faca e uma luva. Vou dar 3 tiros de 3%. Só 3zinho, ó. 1, 3. Vamos dar uma olhada no Proveble? 31, 62, 82 na primeira. Ah, vamos! Vamos! Tá lá, irmão! Uhul! Coisa linda, coisa linda! Essa faca não está disponível em At The Moment, ok? Mas você vai solicitando ela, não venda pra fazer aprimoramento, pra brincagem, nada do tipo. Só você ficar solicitando. Na hora que vier, tá lá, tá no inventário, coisa linda. Então, mano, agora, já que a gente já pegou a faquinha pra ele, vamos tentar agora a Desert Eagle Print String, que eu falei que é uma das, considerada por muitos, a desert mais bonita do jogo. Acho que é válido. Vamos tentar pegar ela. Tipo, essa daqui de 50 dólares, acho que ela já vem field tested. E field tested já é bem bonita. Dependendo do float, ainda fica maravilhosa. 4,86. Vai dar 6% de chance. Agora a gente tem 10 tiros de 4,50. Vamos tentar. 1, 2, vamos só dar uma olhada no provébile desses 3 tiros. Se for 3 longe, 78, já 80. 1 longe e 2 pegava. Tá lá, irmão! Tá lá, irmão! Coisa linda! Vamos, peguei aí a Desert Eagle pra ele. 9,77. Depositamos 100 dólares pra ele. Pegamos aqui já 140. E ainda tem 30 dólares. Pô! Ó, a faquinha vai solicitando aí, irmão. Não vende não, pelo amor de Deus. Bota pra conta, bota pra conta. O que que dá pra gente tentar agora é uma luvinha, velho. Tipo, dá mais barata mesmo só pra tentar. 96, caralho. Olha esses provébiles. 88, 56. Se eu tô fazendo uma estratégia, eu não vou dar um tiro full aleatório. Eu vou tentar ir com base em algo. E pega. Foda-se! Respeita o rei do profite, caralho! Pronto, faca, luva e deserto pro inscrito aqui. Vai lá! Fica dando uns tiros aleatórios pra ver se dá bom, bom. Tá lá, velho! Faca, deserto e luva pro inscrito. Já veio a luvinha. Então o inventário dele agora tem uma Desert Eagle muito foda de 262 reais. Uma faquinha de 500 reais. E uma luva de mais 290 reais. Tudo isso com um depósito de 100 dólares que a gente fez aqui na conta dele usando, é claro, o cupom sonho. Olha essa faquinha. Ah, tomara que venha ela mesmo, hein? Olha que faquinha bela. Tomara que ela venha. Float 0.01. Tomara que ele envie novamente ela pra nós. E vamos ver também a outra faquinha que a gente pegou. Que foi essa Marble Fade. Red Chip, né? Red Chip, ponta vermelha. 0.02. Nossa. Mano, eu tenho um carinho especial por Falcon. Que foi a minha primeira faca, né, do jogo. Primeira faca que eu juntei dinheiro da cantina pra comprar. Foi uma Falcon Brasas. Eu tenho um carinho especial pela Falcon. Eu gosto bastante dela. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Eu depositei R$5.500,00 mais ou menos na minha conta. A gente conseguiu mais ou menos uns R$4.000,00 e alguma coisa. Tivemos um redzinho aí. Porém, na conta do inscrito, eu depositei R$100,00 e saímos com uma faca, uma luva e uma Desert Eagle, R$190,00, tá ligado? Conseguimos R$90,00 de lucro. Coisa linda, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. E você participa do sorteio diário e do sorteio mensal. Verifica qual é o sorteio diário do dia que você depositar. Não fica de fora não, hein? Vamos juntos.